Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui. Hoje a gente vai fazer um teste interessante, balístico, entre astas, balístico caipira, tirando esse sabão para a gente testar a penetração, a diferença de calibres comuns aqui de pistola. O 9mm com cano de 3,26 polegadas contra o 9mm em carabina de 16 polegadas. A gente quer ver qual a diferença que isso vai fazer aqui. Infelizmente a gente não está com o cronógico, a gente tem um só que ele estragou, então a gente não vai dar para medir a velocidade. Prometo aí para vocês que no futuro eu vou tentar fazer. E ao mesmo tempo a gente vai testar um 38 de 4 polegadas contra uma carabina de 24 polegadas. Vamos ver na prática o que isso vai mudar o tamanho do cano. Ah pessoal, e detalhe importante, lembrando que aqui no sabão, isso aqui não é a base científica, isso aqui não significa que fará o mesmo efeito em um corpo. Não somos feitos de sabão, viu? Mas é só para a gente ter mais ou menos uma base, se altera muito ali em questão de velocidade e penetração, beleza? Olha lá pessoal, a gente vai usar uma munição recarregada, porém todas elas são iguais, viu? Projeto 125 grans, essa aqui é a marca Live Bullets, muito bom. A carga é a pobre 231 com a carga de 5.8 grans. Todas elas serão iguais, viu pessoal? A gente não quer sacanear não. Então vamos primeiro fazer o teste. Olha lá, primeiro disparo. Pessoal, vamos mostrar agora, já fiz o corte aqui no saco, tem que tirar aqui, porque é sinal para não levar ao processo da marca. Então aqui teve o orifício de entrada, esse é o tiro da pistola com 3,26 polegadas de cano. A gente vai tirar o sabão aqui. Primeira peça, bem simples o furo. Aqui já foi aumentando, entrada, saída, entrada, saída, o quarto, entrada, saída, já foi aumentando o rombo. Interessante que deu uma desviada aqui no sabão. Entrada e essa foi a saída aqui do último. Vamos ver agora na carabina, 16 polegadas. Olha lá pessoal, agora carabina CMMG, calibre 9mm, 16 polegadas de cano. Bem chique, ela adapta com carregadores da Glock. Esse aqui no caso é para 31 tiros, mas a gente só vai fazer um no sabão. Olha lá pessoal, vamos fazer os disparos. Deixa eu mirar aqui em cima. Eu assustei aqui com o resultado do teste. Isso aqui é um pedaço que caiu no chão, viu? Dele. Esse aqui é o orifício de entrada. Primeiro tiro, saída aqui do primeiro sabão, perdão. Entrada, o segundo, entrada, saída, o terceiro sabonete, entrada, saída, o quarto sabão, entrada, saída, o quinto sabão, a entrada e olha o rombo. Então, galera, a munição é a mesma. Pega aí, essa aqui é a última. Aqui, 3 polegadas, .23, 16 polegadas. Então, pena que a gente não está com o medidor aqui de velocidade, mas, cara, que diferença que fez. Vamos ver no 38 agora que é maior ainda a diferença do tamanho do cano. Pessoal, agora o revólver de 4 polegadas, calibre 38. Vamos ver o estrago. Ajuda o disparo. Pessoal, então, 38. Vamos lá. Orifício de entrada. Primeiro sabão. Entrada, saída. Entrada, saída. Veram? A entrada e a saída. Depois, no final, a gente vai comparar todos, hein? Colocar tudo do lado do outro. Essa aí foi a entrada e a saída do quinto sabonete. Pessoal, eu te esqueci de mencionar. Esse 38 aqui, ele está recarregado com um projétil de 158 grãs, uma carga de 4,5 da pólvora 216. Então, agora a gente vai fazer na carabina aqui de 24 polegadas de cano. 2, 1, filmando. Vamos lá. Vou colocar aqui o bileto. Vamos olhar aqui o estrago que fez. Lembrando que a gente sempre tira do plástico para não tomar processo, por causa que essas empresas são muito frescas em relação a esse assunto. Então, entrada. Já está até grudado aqui. Saída aqui do primeiro. Entrada aqui do segundo. Saída. O terceiro. Entrada. Saída. O quarto. Essa foi a entrada. A saída. E o quinto. Entrada. Saída. Cara, impressionante. É que esse aqui ficou com um buraco maior aqui na entrada e na saída ficou menor. Mas é, é isso aqui mesmo. Então, a diferença aqui, do último. Pro... Do 38, que foi esse. Essa aqui é o último sabão, do 38. Com a da carabina. Mesma munição, viu pessoal? Agora, a saída deles. Revolver, 4 polegadas. Carabina, 24 polegadas. Pessoal, só lembrando que por mais que sejam munições recarregadas, a gente está imitando o mesmo parâmetro da munição original. O mesmo peso de projétil, a carga é a mesma. Então, considerem isso aqui, ela está bem precisa em relação à potência. Deixa eu até tirar esse agrafador. Aqui vocês podem ver que deu uma diferença significativa quando se trata de arma com cano mais curto e pra longo. E o interessante foi o tanto que o 9mm, eu vou pegar os dois últimos blocos, o tanto que o 9mm na carabina foi assustador em relação à velocidade dele em arma curta. Esse aqui, pessoal, foi assustador até o 38, foi o que menos fez estrago em revólver e 38, 20 polegadas de cano. Então, pessoal, dá uma diferença. Terrível, o 9mm é bem forte. Lembrando que 9mm carabina é calibre permitido. Você pode comprar esse aqui pra se defender. Uma carabina dessa que a gente vai gravar um vídeo só dela, você pode sim comprar ela pra se defender. Ah, e amanhã, no próximo vídeo, terá uma surpresinha ali naquele sabão que sobrou. E gostou da camiseta, pessoal? Você entendeu o que significa isso aqui, né? Se tiver achado legal, dá uma olhadinha lá no site infoarmos.com.br que tem vários modelos de camiseta lá do canal. Um grande abraço!